Mudar de assunto, vamos conectar a nossa equipe do interior do estado de Rondônia. A Ellen está em Giparaná e traz pra gente informações sobre um chá beneficente em prol da APAI, é isso, Ellen? Explica pra nós. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Isso mesmo, Adilson. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, vai estar realizando o chá beneficente no dia 7 de abril pra poder angariar recursos para ajudar nas atividades da instituição. Uma vez que a gente sabe do trabalho que eles desempenham aqui na região central, atendendo crianças, adolescentes e jovens também com necessidades especiais e desempenham ações não só na área da saúde, como também na área de educação e lazer. Nós entrevistamos a Maria José, ela que é diretora da instituição e aí chama a população, faz o convite pra que a população também possa aderir e participar desta ação. Vamos acompanhar. É um chá que já faz parte do nosso calendário. Eu falo assim, é o chá que abre nossas atividades no início do ano, em virtude de quê? Tem todos os recursos, né? Que vem através de fomentos, de cedência, mas até que tudo isso acontece, a escola não pode parar. A nossa escola, ela tem um calendário, né? Ela atua nos seus dias letivos pontual e pra isso nós precisamos de garantir o nosso quadro de servidores, né? Sempre. Então nós queremos aqui convidá-los participar desse chá no dia 7 de abril, às 15 horas aqui na quadra da APAI. Temos a venda, nós chamamos de mala direta. Então muitos amigos, os empresários da cidade aí, todos recebendo o nosso ofício, já queremos aqui agradecer. Esse chá, ele é um chá que realmente promove a inclusão, aonde que todas as pessoas podem participar. Então adquira seu pacote e venham pra cá passar uma tarde com nossa equipe aqui na quadra da APAI. A Dilson é um chá tradicional que conta aí com vários prêmios, né? E a população pode ajudar comprando, adquirindo essas cartelas que estão sendo aí disponibilizadas na própria sede da instituição. Eu volto com você aí no estúdio. Beleza, Ela. E muito obrigado. É importante demais toda a sociedade participar aí efetivamente, justamente, destas ações que ajudam na manutenção da APAI. A APAI que é um órgão que tem prestado um serviço de tamanha qualidade. A gente já tem empresas que fazem também ações de doação constantemente, mas é difícil demais você manter essas autarquias sem a solidariedade da comunidade. O poder público, então, somente tem os seus repasses que são feitos, mas não conseguem a plenitude da manutenção pra realização dessas ações beneficentes.